Joutos, muito bom dia pra você, eu sou Júlio Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui pra debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos, a economista Rita Mundim e também a defensora pública Silvana Lobo. Agora há pouco, o Jornal da Itatiaia recebeu o prefeito Fadnoman para uma entrevista exclusiva. Entre muitas coisas que o prefeito falou, Eduardo Costa, ele afirmou que um novo hospital vai ser aberto a partir de amanhã pra atendimento às pessoas com sintomas de dengue. Será o Hospital Santana, que eu acredito que você conhece bem, que fica ali na região do Barroca. O prefeito disse ainda que a vacinação contra a doença está baixa e estuda a possibilidade de vacinar crianças nas escolas. Eduardo, um resuminho breve aqui do que foi dito de mais importante, na minha opinião, na entrevista do prefeito Fadnoman. Queria sua análise, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu vou me permitir deixar pros outros convidados falarem na entrevista, porque eu vou fazer um apelo ao ouvinte Itatiaia que tem fé. Independentemente de qual que seria a sua fé, inclua os governantes nas suas orações, sabe? Porque pra xingar e desejar o mal já tem muita gente, né? O prefeito tava saindo daqui agora e eu chegando, oito e quarenta e cinco. Cheguei um catequim mais tarde, eu ainda juro. Encontrei com o prefeito na porta, o prefeito, como é que tá? Ele falou, Eduardo, você precisa me ajudar. Ele falou, ah, hoje eu vou ajudar o senhor, que eu vou xingar os pais que não estão vacinando as crianças. Ah, tal. Chegou uma senhora, falei, ah, o prefeito aí. A dona, gravando, deu uma esculhambação nele por causa das tais árvores da poupulha, por causa do estoque. Eu entrei aqui pensando nisso. Eu disse, gente, Deus tem que proteger o governante. Porque onde ele vai é só porrada, Júlio. Nessa questão da dengue, Júlio, o prefeito sabe que a prefeitura tem a parcela de culpa por não ter limpo as ruas, os lotes vagos e colocado a conta no IPTU de quem fica esperando valorizar pra vender. A prefeitura tem só a culpa por não recolher esses carcaças que estão aí pela cidade. Enfim, a prefeitura tem a culpa. Prefeitura, junto com o Estado, estão se desdobrando, Júlio. Montando hospital, trabalhando, correndo daqui, principalmente as equipes de saúde. Aí chama os pais pra vacinar as crianças contra a dengue. E no caso de Belo Horizonte, me aparece 31% do público alto pra ser vacinado. Aí vem a ministra da saúde, que é outra pessoa, que muito antes de chegar lá, de ser ministra, todo mundo reconhecia a sua competência lá na Fiocruz, e avisa que está elaborando um projeto pra vacinar as crianças nas escolas e pra aumentar o público alto pra ver se motiva os pais. Quer dizer, que situação é essa, rapaz, que a gente vive? Que eu tô falando isso aqui, já tem gente entrando na internet, falando assim, o Eduardo e o prefeito são dois safados, o povo só xinga, xinga, xinga. E na hora que é chamado a colaborar, a limpar o quintal de casa, eu escutei hoje o diretor do Zonós, o Eduardo, falando que vai dedetizar os quintais, porque lá é que são os focos, na rua, não tem tanto efeito. Júlio, que povo é esse? Que povo somos nós? A gente não limpa o terreiro de casa, não leva o filho pra vacinar e fica xingando todo mundo. É difícil. Pois é. O William Travassos, prefeito, a entrevista do prefeito Fuad Nurman, eu trouxe esse resuminho aqui, é lógico que ele falou muitas outras coisas. Queria sua análise sobre o assunto. Bom, você sabe que eu critico muito porque eu rodo, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito antes da entrevista e uma coisa eu tenho que admitir. Todos os problemas que a gente tem mandado do Itatiai agora pra prefeitura resolver, isso tá acontecendo. Então, a gente conseguiu diminuir essa distância entre o contribuinte. Quando ele faz a reclamação aqui, a gente consegue resolver. Então, às vezes, falta comunicação. Ontem eu recebi um senhor que falou o seguinte, ah, eu tenho um carro aqui na minha rua, já chamei o prefeito. Não tinha protocolo. O cara não denunciou aquilo. Então, a gente precisa fazer a informação chegar também. Inclusive, o Fuad falou, olha, quando você tiver qualquer problema aí, de problema de infraestrutura, manda, que a gente vai cobrar. E eu vou tentar resolver. Agora, tem coisas que não dá pra resolver. E uma coisa que o prefeito não falou sobre essa história da poda de árvores é essa polarização. É a turma que quer aparecer em cima de problemas aqui em BH e não quer fazer o negócio andar. Não quer que a cidade cresça. Temos muitos problemas. O prefeito admite isso. Agora, você vai falar que a prefeitura não tá fazendo? Abriu um novo hospital. Tá aí estimulando as crianças, os pais a levarem seus filhos pra vacinação. E a gente sabe que, no Brasil, essa faixa etária é uma faixa etária complicada. Então, assim, pega teu filho, vai vacinar contra a dengue. E a gente tem que se mobilizar, como o Eduardo falou, limpe a sua casa. A gente cobra do poder público. Ele vai fazer a parte dele e tem que fazer, porque ele é obrigado a isso. Agora, a gente tem que ajudar. E eu queria só quebrar o protocolo aqui, me perdoem, senhores, em relação ao que nós conversamos ontem, sobre essa briga em estádio, fora do estádio, dessas gangues. Ontem, e eu acho que a gente tem que pontuar isso, porque a gente sempre reclama do poder público e fala que ele é lento. Nós temos um projeto, que é o 469 barra 2022, que foi um projeto preparado pelo Alexandre Silveira, apresentado pelo Alexandre Silveira lá no Senado, que é um senador de Minas, que teve um trabalho com o João Vitor Xavier, que é um cara do esporte, deputado estadual de Minas Gerais. Eles prepararam um projeto e o João foi ontem lá falar com o Rodrigo Pracheco para tipificar essas gangues, esses crimes que estão acontecendo em função da disputa das torcidas, para tipificar o crime de rixa. Ou seja, pena de prisão de oito anos para os envolvidos em brigas de torcida. Então, é isso. A gente precisa ter aquela proatividade, resolver rápido, andar a andamento. Então, eu fico feliz em ver, por exemplo, um deputado que sai daqui, vai lá no Senado, senta com o Rodrigo Pracheco e fala Rodrigo, olha lá, a gente está apresentando esse projeto aí. A gente está com brigas no Brasil inteiro. Então, vamos tipificar como crime de rixa e combater essas gangues, enfrentamento? E eu acho que isso é um negócio, sabe? A gente não pode ficar esperando o leite derramar. E eu fico feliz em ver toda essa movimentação que está acontecendo. E a nossa função é provocar. Pessoal, deixa eu voltar, então, à entrevista do prefeito aqui. Ô, Rita Mundinho, eu queria a sua análise em torno de tudo que o prefeito falou. Me parece que o assunto mais importante nesse caso é a dengue, nessa situação de epidemia que a gente está vivendo. Com mais 40 leitos abertos a partir de manhã nesse Hospital Santana. E também um incentivo à vacinação. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu ouvi a entrevista do prefeito. E eu sempre, já falei isso aqui várias vezes, eu acho o Fuad Noman um excelente técnico. Ele teve muito sucesso como técnico quando ele estava lá no Banco do Brasil. Depois ele foi levado a prestar serviços para políticos, mas como técnico em secretarias. E ele tem se mostrado um prefeito atento, vigilante, aquilo que Belo Horizonte precisa para consertar em termos de infraestrutura. E nós estamos convivendo com essa dengue aí desde há 22 anos, que ela se tornou muito séria, desde 2002 que essas campanhas acontecem. Mas, como cidadã, eu acho que o prefeito está no rumo certo, mas o que a gente precisa é de cuidar da cidade. Eu falo que a dengue é a cara do Brasil, é a doença do Brasil. É muito simples falar, olha, a dengue está dentro da sua casa, é você que não cuida. Não, a dengue está na falta de limpeza urbana. A dengue está na falta de fiscalização urbana. A dengue é um problema estrutural. Não é um problema dolar das famílias de Belo Horizonte, de Nova Lima, das famílias mineiras. É um problema estrutural de limpeza urbana. Eu acho que é por aí. E ele tem tentado, pela primeira vez o Eduardo falava das carcaças. Então, as coisas têm que ser atacadas de forma estrutural, com drones, vendo as piscinas que estão abandonadas, os terrenos que são baldios e que são verdadeiros lixões. Então, o problema não está na nossa casa, não. O problema está na falta de cuidado, de limpeza urbana, de fiscalização. Eu acho que é por aí. E o prefeito Fuad Noman, repito, é um excelente técnico que está tendo um olhar técnico e atacando problemas de moradia, problema da chuva, problema da dengue e ainda olhando o lado de fazer Belo Horizonte crescer com outras alternativas para a economia, como é o caso da Stock Car. Silvana Louro, te dando bom dia, pedindo a sua análise aí para a gente arrematar os comentários em torno dessa entrevista do prefeito. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia para todo mundo. O que eu fico analisando aqui é o seguinte. Quando a gente fala de uma cidade, a primeira coisa que a gente pensa é em quê? Ah, uma cidade bonita, arborizada, tem praças, tem boas vias, tem um bom transporte, tem boa área de saúde, tem cultura, tem tudo isso. Para quem? Para quem mora na cidade, não é isso? Eu acho que, no mínimo, quem mora na cidade tem que ser ouvido para determinadas coisas. Quando você vai fazer um evento de uma magnitude que vai incomodar quem mora na cidade, o quem mora na cidade precisa ser comunicado. Pelo menos comunicado assim, nós vamos cortar suas árvores, nós vamos bloquear sua entrada, porque nós vamos trazer 5 milhões de pessoas para a porta da sua casa e você não vai ter como sair. Então, se você tiver um infarto, você vai morrer, certo? Então, isso deveria ser comunicado ao munícipe. Então, assim, com relação à dengue, é um negócio muito interessante. Eu tenho um amigo que mora em Atlanta, ele está com Atlanta nos Estados Unidos. Dengue e chikungunya ao mesmo tempo. E isso me admira muito, porque contra a Covid, contra a febre amarela, contra o escambau, tem vacina para tudo, para herpes, vacina para mal-olhado, vacina para olho gordo, vacina para tudo. Eles vão arrumar um desgraçado numa vacina para esse trem de dengue até hoje. Ah, não, arrumaram uma aí que é só para os meninos. Ótimo, tem que levar menino para isso. Ou seja, é ótimo essa parte de dengue, abrir hospital, está lindo, esse trem todo. Mas eventos de magnitude que incomoda o munícipe, que incomoda o morador de Belo Horizonte, tem que ser perguntado para eles, senão nós não entro. Com o devido respeito que a amiga sempre mereceu e vai merecer ad eternum, se você for consultar Belo Horizonte sobre um evento diferenciado, que vai ser mostrado para 193 cidades, que vai injetar grana, que vai ajudar o garçom, o taxista, o motorista de aplicativo, que vai movimentar, que vai dar um upgrade na cidade, você vai ouvir a reação de meia dúzia, a meia dúzia de sempre não vai conseguir fazer nada nunca. Não fosse a reação popular e o esforço de uns poucos, não teríamos o carnaval maravilhoso que temos. Eu te confesso que, se a minha tristeza, se formos chamar a cidade para discutir a estoca, nós não vamos tê-la nunca. É, mas ela está dentro do federal, Eduardo. E eu fico tentando entender como, até aqui eu banquei o repórter, agora vou dar a minha opinião. Eu recebi aqui os lados, tudo. Eu fico tentando entender como um evento de quatro dias num espaço que foi mutilado para a construção, para a reforma do Mineirão, e eu não vi essa grita, foi mutilado. Um evento de quatro dias que vai suprimir 60 árvores e vão replantar não sei quantas, mas numa cidade que tem 400 mil árvores, gera tanto estresse, tanta reclamação. Se você sentar com essa gente, a mulher que cercou o Fuad agora aqui, ela não cercou apenas para exercer o direito dela de cidadão para questionar. Antes de chegar perto, ela ligou o celular. O objetivo é execrar, é barbarizar. Sim, mas o problema é o seguinte, as árvores que estão caindo na cabeça do povo e matando, eles não cortam, porque não pode cortar. Mas essa já é uma outra... Aí você tem 600 indivíduos arbóreos, você vai cortar para poder fazer uma corrida de quantos minutos que dura isso? Essa já é uma outra discussão. Deixa eu virar a página dessa história. Mas antes eu quero fazer uma observação em relação ao que a Rita falou. Rita, sobre a contaminação da dengue, a gente concorda que a gente vive em cidades sujas, com bota fora, com muito buraco, com lotes abandonados. Mas aí, eu conversando com vários especialistas, todos dizem o seguinte, 75% dos criadores estão dentro das residências. E aí, os 35% estão do lado de fora, que cabe ao poder público. Agora, esses 75%, a gente precisa conscientizar o cidadão que está ouvindo a gente agora, que ele tem um papel importante no enfrentamento do mosquito. Entendeu, amiga? Então, esse é um ponto importante no enfrentamento da doença no período que nós estamos. Ô, William, eu reforço isso, mas eu acho que falta o exemplo, falta a limpeza. Falta o exemplo da limpeza e da fiscalização. Eu acho que eu reforço. Mas eu não tenho a estatística na mão. Mas eu acredito que os lotes vagos, que as casas abandonadas, estão nas estatísticas dos 75. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri